Fiz-te conta que está tudo bem Muda-te cara e diz está-se bem Às vezes é melhor assim Ficas feliz e gostas de mim Ficas bem Ainda bem Ficas bem Ainda bem Faz-te conta que está tudo mal Ficas ventilidades muito ao mal Às vezes é melhor assim Eu sou bem Mas gostas de mim Ficas bem 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 Ficas bem